e fala pessoal aqui do canal do bruno barbosa olha eu aqui gravando mais um vídeo aqui para o canal depois de uma semana sem gravar né estive aí ocupado e não tava dando para gravar não viu mas hoje eu vou aqui gravar um pouco cheguei aqui na casa de vó agora eu já tô aqui um copinho de café na mão para tomar coisa boa chegar assim na casa da vó né preparar um copinho de café para tomar então vamos caçar francisco onde será que ele tá e agora tem aí uma gosta aí vou procurar ele o que que ele arrumou e aí tá aí só de boa né é quem foi que desse canal aí não quem foi que deu então eu não tô rufino aí eu fiquei sabendo que tu agora arrumou outro negócio é o que é um livro eu tenho o livro mesmo noite eu vou ali para a igreja para relevar o livro o meu nome é mas como é que chamam aquilo ali é batista é a bíblia é abrir aí deram uma bíblia a tua deve a mangueira tá guardadinha aqui nessa casa aí tu gosta tá aqui baixo aqui eu achei que essa coisa tava cheira de macaxeira cozinhada não é foi me que eu fui levar para o bicho foi levar mim para o bicho foi e aí como foi o dia aqui hoje não não é passando o domingo onde o homem de Belmonte ele mandou lembrança para tu tá bom o que é que tu tem a dizer para ele diga diga que vai mandar para ele também lembrança vou mandar lembrança para ele o pôr de Belmonte você nunca mais viu ele não eu queria pegar também aqui a tu tu tocava é gaita eu não nunca tocou gaita zabumba não é mas tu conheceu alguém que tocava foi isso aí beijamim era beijamim era um tocador era um gostocador é é na porra é pessoal e francisco aí com a cuia na mão é e ele e o calor não tá fazendo calor tá melhor é mais que o sol tá descendo tá melhor é mais para a noite e nesse momento e nesse momento as pessoas estão assistindo tu aí ó tá assistindo tu nesse momento eu sei uma lozão aí né para o Josinal já trabalhou muito esse humor não já fiz na hora cortou lenha e amanhã algumas coisas a gente tem umas lenhinha e pois é isso aí né e tudo bem a mostra a bíblia ou não 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 quer mostrar a bíblia não a noite eu vou lá para a igreja aí é sim aí aí tudo isso tá lá na igreja tu faz como é que o grita lá é aleluia 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 tua irmã gosta de ela não gosta não ela não gosta não ela não vai nem perseguir aí ela diz que tu é evangélico que ela falou ela diz ela diz tá achando terça-feira para falar que ela falar terça-feira terça-feira é ela grita aleluia ela ela é dos padinhos ela é dos padinhos ela é dos padinhos cantam ela canta da cidade canta até mel canta mel é para trabalhar para orar trabalhar para orar também e mel e aquele outro lá que diz que falar no calçado o sapato de fogo sapato de fogo é e esse sapatinho para estar no pé sapato de fogo e aí 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 e e e e e e tu viu ela descendo aí ou esses dias que é é ela morar ali não tu não viu ela não é a mulher que mora ali em cima ela tá lá para casa preta essa hora aí noite preta eu venho aí para igreja e ela fica lá fica e aí tu tá mais melhor tu eu tô e aí e aí e aí e aí e aí e aí como é que tu toma de piranha é com água com água é mas é todo dia é é todo dia não pode tomar todo dia não mas corredor dia uma e noite uma ave maria é demais é nada é duas de dois comprimidos de piranha não dá certo não não pode não e essa foi aí tu lembra agora eu vou diminuir por diminuir e essa foi aí tu lembra de quem olha você vem para ela do rei do gado sei não o meu neto Davi eu acho que ela é dele isso aqui ele era amigo teu é amigo meu mesmo por quê que não tu não gostava dele ele prestava para o neto ele gostava de chamar coisa era chamando tudo e cara de que é cara de trabalho que aí eu não gostava não e osmar o que era que ele dizia com osmar ele se chamar era cara de periquí ah meu marido ele não quis se danarra com ele não 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 mas diz que teve uma mulher que ele botou a mão no ombro dela e ela quis foi luzinha ela quis ele parece que ela quis ela quis nada e cadê que ela abraçou ele mais ela não vem mais ela não vem mais aqui não ela vem aí ela vem mais mais e aí até ela esteja embora para o loréx mas aí depois ela não vem mais aí não aí ele botou o braço na ele botou o braço no no foi mesmo não no ombro dela e ela diz não aqui aqui é homem aqui é homem ele era homem mesmo parece que é mas era braço era braço ele era braço ele tudo se dava bem não não é porra aí quem foi essa casa aqui que tu tá do bar a forma quem ferre isso o osmar a ele trabalhou aqui botando água trabalhou é bom demais é pois é e aí o meu nome da mulher que mora ali aquela mulher que passa todo dia na frente da casa dela é nega nega eu achei que era outro nome e o nome do marido dela tu sabe é o é o filho dela aí é o filho dela aí meu nome dele é roniel é e passa todo dia lá na frente eu posso carregando água e eu vou cá amanhã eu carrego carregando é a enfiação tá é a enfiação quem aí deu problema não foi foi arrumar outros fios para botar água arrumar motor fosse motor lá bom então pessoal pessoal talvez nessa semana eu vou fazer um live aqui no canal eu vou chamar francês e vou convidar o homem de belmont não e vou convidar o homem de de belmont também para participar ele diz que vem se chama aí vai ser eu vou ver aí é um dia que vai ser aí tá bom tá e o homem de belmont vai viu tá ele diz que é ver você o homem de belmont então tchau para o pessoal aí tchau tchau pessoal tchau vamos lá vamos nós